O que é o zumbido no ouvido? Dani, é incômodo, é chato esse zumbido. A gente que fica aqui com ponto eletrônico, então, às vezes leva esse zumbido para casa. Como é que a gente evita? Pois é, Ivarola, o negócio é evitar as causas desse zumbido. Você, como eu, já foi para a balada também, quando a gente é jovem, né? Sabe quando a gente sai daquela balada barulhenta e daí fica com aquele zumbido um bom tempo no ouvido? Tem gente que tem isso direto. E para falar um pouco mais sobre os sintomas, tratamento e tudo mais, a professora Priscila Rigotti está aqui com a gente, que é do curso de fonodiologia de uma universidade particular aqui de Londrina. Bom dia, Priscila. Como é que a gente evita, como é que a gente previne o zumbido? Bom dia a todos. Então, o zumbido é a sensação de um som no ouvido ou na cabeça. E esse som, na verdade, ele não tem uma fonte geradora, né? Não tem nada que está gerando esse som. Então, o que a gente tem que fazer? Quando começar a perceber esse zumbido, a gente tem que procurar ajuda médica, né? E o zumbido, ele pode ter várias causas. Como, por exemplo, você já disse, né? O fato de estar na balada pode ser um deles. trabalhar exposta ao ruído ou também várias alterações no nosso organismo, como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Eles podem estar causando também mal-oclusão, podem estar gerando esse zumbido. Agora, hoje vai ter um dia aí com exames para a população, profissionais. Vão estar participando professores, alunos, curso de mestrado, doutorado. Que tipo de exame eles vão fazer lá na faculdade? Então, pensando que o zumbido também pode ter como causa perda auditiva, a Unupar, ela tem um programa, né, que chama-se Projeto Zumbido, que é coordenado pela professora doutora Luciana Marchiori e os alunos de mestrado e doutorado em ciências da reabilitação, eles estão realizando exames, né, audiométricos e também aplicação de questionários e sugestões de tratamento, né, para o zumbido hoje. Tudo isso vai ser de forma gratuita. Basta que as pessoas procurem a Unupar do Campus Pisa para estar realizando esses procedimentos. Como tratar esse zumbido? Então, vai depender da causa do zumbido. Se for a perda auditiva, tem que procurar o otorrino, né, se for de origem metabólica, hipertensão, colesterol, diabetes, tem que estar tratando isso, se for com o médico, se for exposição ao ruído, é importante que o indivíduo evite essa exposição, né, e a gente tem vários métodos de tratamento, vai depender do que o paciente está apresentando e o que está provocando o zumbido. Pode ter tratamentos com aparelho auditivo para mascarar esse zumbido. Mas tem cura? Tem cura, se não, depende do tempo em que o paciente demora para procurar o tratamento, né, e a conduta. Só passa para a gente rapidinho o endereço e até que horário que os profissionais vão estar lá para essa avaliação? A Unupar Pisa fica na Rua Marcélia, sem número, o telefone é 3371-7775. Jair, muito obrigada pela sua participação. É isso aí, Varoli. Tem um zumbidinho ali no ouvido, vai procurar saber o que é, porque pode ser coisa séria, viu? E corre, viu, Dani? Agora você evite, por favor, baladas, como a senhora já está fazendo, e vá para lugares em que o silêncio se faça presente, tá bom? Um silêncio ensurdecedor, quase esse pulcral, é fundamental para a gente não ter esse zumbido. Se tem, pode ser indicação aí, como você viu agora, de algum problema sério de saúde no ouvido. Então tem que correr aí até o seu otorrino laringologista. E o seu otorrino laringologista.